Entre Dorival de Manrói e Marcelo Cepéu Ao vivo aqui de hoje No plano de Miauí Ao vivo nosso amigo Fábio Da 201 do Recante na Zemba Sem nem mais de alas da região Curta e compartilhe nosso canal Vá familiar Vá familiar Vá familiar Vá familiar Vá familiar Vá contact Vá meaningful Vá seasoned Vá será Vá 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 É, não é então, tá isso mesmo? Mas não, mas você também. Olha só, não é. Oxe, irmão, ó, ó. Olha, olha pra frente, olha lá. Que boa, igual, nossa. Não sei, foi ele aqui, velho. Não sei, não, velho. Não sei, é, não sei, velho, meu Deus. Tá vendo? Não sei, é, não sei, é, não sei. Não sei, não sei, eu não sei, velho. Aí, já vai, vamos lá, vai. Ah, vai. Tchau, é, pessoal, vai. Por favor, por favor, por favor, por favor. É, por favor, por favor, por favor, por favor. Podem, por favor, por favor. Mas não sei, porque se quer me ver, sei lá? É, não é porque ele já tava. Não, mas aí... Nossa, não sai a conferência aqui, né? Não, vai sair logo de perto, né? Não, 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 não. A senão pega, é uma live, doido. É tecnologia, cara. Ela pega mais na capa, aqui que pega é melhor. Tá pegando que você canta. É, é. Não me liguei. Ih, nem liguei, tá ligado? Nem liguei. Tá pegando só da câmara. Nem liguei. Fiquei ligado, mas não arrui isso aí. Tá doido pra ir embora? Tá doido pra ir embora? Tá pegando só da câmara. Ih, nem valeu nada. Não, não, não. O que é isso? Não, não tem brincadeira. Não, não tem brincadeira. A câmara pega também, tá? Não, a câmara pega. A câmara pega. E agora ele não vai aparecer, né? Vamos pedir uma música. Ah, a gente é xingado aí com um paladão. É de copa. Ah, nossa! Se tiver uma fã, ele fala com o paladão. Não é uma olhada, é uma olhada. Mas, você tem esse erro de faculdade. Achei que passou com o paladão. É de copa. É de copa. É de copa. É de copa. Aí eu me lembro de vida. Ainda não tem que segurar. Nada. Aí quem foi fazer um serviço na água. A gente não vai aparecer aqui. Aí, então aqui nós estamos aqui. Vamos ter mais prato. É, mas... Hoje é sapatinho, mas é copa. É, copa até 100, para lá. Achei lá, me deu um pré. Deu, pega um ódio. Pois é, não. Para, ele vai com a bola não. Vai com a bola, mano. Vai com a bola, mano. Só rima, peixe. É, mas... Aí eu vou rima, não. É, eu vou rima, não. Mas não só não quero solo, não. Não quero solo, não. A gente vai ter uma fã. Vai ter uma fã. Vai ter uma fã. Oxe, minha fã. Deve deixar de novo, hein. Tem a vergonha de lá, pai? Vamos pegar um cigão? Ei! E aí, doido! Fiquei, rapariga! Era aí também? É aí, é aí! Você já veio pra volta? Oi? Não, eu peguei só... Fechei o olho e falei... Não, você viu que era? Fez a vergonha ali também! Não é peixe todo! Tem peixe lá! Vamos olhar um peixe pra nós! Direto do Piauí, meu amigo! Olha, o peixinho já tá saindo aí! Peixinho de qualidade, viu? Tietinho! Nossa Senhora! Já tô sentindo o cheiro, hein? É o Piauí! Como é que é? Tá! Mais velha! É! 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 Se tiver essa é igual a isso, vai quebrar. Não, isso é um pouco. Falei, peraí. Parece que ele não vai. Aquele pinho ruim. É, nem queimar. Pode ser queimar. Não, não tem queimar. Não, não tem queimar. Não tem queimar. Não tem queimar. Não tem queimar. É live, é live. Não, não é live não. Eu tô soltando os poucos. Cada dia eu solto um vídeo, dois. Uma boa parte da bolsa. É assim. O Ival, o Ival desce assim. Olha que ela veio, você viu? Ela chega lá pra conseguir ela me compor. A mulher não vê jogo sinuca não, mano. Ela fica lá com raiva, né? A mulher não vê jogo sinuca. Ela fica lá com raiva, né? Ela tá jogando sinuca, né? Mas sempre tem alguém que me informa. É, é, é. É, é. Canal Tudo Que do Recanto. Vai do carro lá, meu. Olha o cheiro do peixe. Olha o peixe saindo, hein? Olha o cheirinho do peixe. Errou! É o canal Tudo Que do Recanto. O que é que eu paro? O que é que eu paro? O que é que eu paro? Desculpa aí, mano. Tem não! O que é que eu paro? Tô gravando aí? Tô gravando aí? Tô gravando. Tô gravando! São 6 minutos. 10 remédios. Usando a sua. Eles vão me fazendo pra dar mais fácil. Tem, pô. E agora? E agora? Mas não tirou a bola não, é? Não tirou, aceitou, não tirou, tá bom, né? Canal do Centro aqui do Recanto, direto do Campadre do Cifato, do nosso amigo Piauí. Isso não é foco, amigo, é jeito. Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar, deixa eu mostrar, deixa eu mostrar. Vamos lá lá, vamos lá lá, vamos lá lá. Só um ratinho. É isso. Preciso Fábio, não, parceiro. É um miltao, tudo bem pronto. Fábio, 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 fábio. Direto do Fábio, nosso amigo Piauí. Fábio, fábio. Piauí. É que ela vai que tu tava carregando o teu irmão. Tá bem? É, viu? O negócio tá complicando, hein? Sem brincar, Nando. Sem brincar, Nando. Ainda vai jogar aí, né? O mais difícil. Bora lá, vou fazer, Jô. E agora? E agora? Vou pra mim, vou pra mim. Vou pra mim, não. Vou pra mim, vou pra mim. Os homens jogam muito por aí. Os homens jogam muito por aí. E agora? Vou pra mim, vou pra mim, vou pra mim. Vou pra mim, vou pra mim. Vou pra mim. Meu amigo. E aí? Fábio? Fechim? Printo? Na hora? Qual o canal do Clique do Recanto? É, não dá pra ficar mesmo. Não tem mais. É Jô que é compadre, hein? É Jô que é compadre, hein? É compadre, hein? Muito compadre, hein? Onde eu não dar meu beiro, o outro pega, né? Olha aí, olha aí! É nada, jogou bem, jogou bem! Não é que acontece agora, não é que acontece! Vamos ver! Se morrer, morreu! Opa, errou! Errou! Fuzou na humildade, olha! Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá, olha lá! Olha lá, 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 olha lá! Tomei uma fia ali, hein? Fábio fia ali! Vamos mijar aqui, Fábio sou o Pedro! Vai, vai, joga! Foi convertido aqui na outra! Pega o carro, né? Eu vi você! Muito bem, jogada! E agora? E agora? E agora? Eu vou fazer o recanto, direto, eu faço a piaulinha! 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 Agora, meu amigo! Agora, meu amigo! Agora ficou fácil! Agora! Agora tá nele! Tá gravando, tá gravando? Agora tem que ter uma nele! Agora tem que ter uma nele! Tem que ter uma nele! Olha a moça! E não tem que ter uma nele! Ninguém cala! Esse nosso amor! E é por isso que eu canto! Então, daqui pode ter um monte de fuga. Ah beijo! Cando demais! É! Milionários! 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 Agora eu tô vendo!